Fala amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando hoje de um assunto que postaram recentemente no Instagram, Mercury por exemplo, que foi motorização super dosada ou subdosada, entendeu? Ou seja, ter motor a mais no casco ou motor de menos, quais são suas vantagens e desvantagens. Então, bora dar uma olhada! Então amigo da Bastante, antes de passar para o vídeo, eu tenho que pedir para vocês se inscreverem aqui na nossa lojinha, se inscrevam na lojinha, segue a nossa lojinha no Instagram, vai ter ainda o canal da lojinha, mas segue aqui a nossa lojinha, a gente está no derrubando os acessórios, material de náutica, pesca e camp, você que é de Manaus, Amazonas, pode vir aqui, está adquirindo algum produto que deseja. E agora eu vou estar falando deste assunto que é motor super dosado, ou seja, ter motor sobrando na embarcação, motor subdosado, ou seja, você ter um motor assim, no mínimo aquele motor para conseguir utilizar a embarcação, tá? Então, vamos estar falando um pouco desses dois tópicos, porque aqui a gente vende várias embarcações, e tanto quando eu coloco lá, por exemplo, no Instagram, o descritivo da embarcação, eu sempre coloco o motor mínimo e o motor máximo. Por quê? Porque a gente já tem noções de quais seriam os motores mínimos e máximos para essa embarcação, porque cada um, dependendo do motor, vai ter vantagens e desvantagens, né? Vamos começar por ter motor subdosado, ou seja, termos o motor inicial, o menor motor possível para a embarcação, né? Então vamos começar. Bom, você tendo o menor motor para embarcação, a principal vantagem de cara que você olha é o custo de aquisição. Eu sempre falo, né? Da questão de custo de aquisição e custo-benefício. Mas o custo de aquisição é um custo mais baixo. Se você tem um 40 e um 60, você tem um bom custo de aquisição. No 40 HP, por exemplo, se for um dois tempos, bem mais barato do que um quatro tempos. Se você pensa do 90 e para um 150, é um pulo grande também de valor de um 90 para 150. Então realmente, na hora que você vai comprar, montar o seu conjunto com o menor motor possível, você vai estar economizando na compra. Na hora que você paga, você realmente economiza. Mas agora temos que ver um ponto de desvantagem, que ao mesmo tempo, se você tem pouco motor sobrando, você tende, tende a utilizar muito da motorização. tende a utilizar o RPM máximo dela, muitas vezes, tende a forçar mais o motor. Eu sei que os motores de popa, independente da marca, possuem garantia, possuem robustez, mas não tem para onde correr. Isso aí é a lógica da vida. Se você utiliza muito uma máquina, força ela demais, você diminui o quê? Você diminui o ciclo de vida dela, entendeu? Então, tipo assim, você tem um motor que roda o tempo todo só a 4.000, 4.500, se você tem um motor que roda no pau toda hora, a manete abaixada, qual que você acha que vai durar mais? Com certeza, o que utiliza menos giro, utiliza menos do motor. Então, esse ponto do subdosagem é que tende, não estou falando que é uma regra clara, mas tem a tendência, sim, de você ter uma vida útil menor da motorização ou um desgaste precoce das peças. Então, lhe recomendo, já vou dar um detalhe aqui, lhe recomendo fazer manutenções preventivas, entendeu? Ah, o óleo de troca, troca só de 100 em 100 horas, meu motor está parado um tempão. Não, dá uma trocada de óleo, óleo de rabeto e tal, porque como você utiliza muito do motor, você força muito o motor, pode ser que o motor esquente um pouco mais do que o normal e aí, por exemplo, desgaste mais o óleo, posso ter um desgaste maior das peças, rotor, bomba d'água, bomba de combustível, entre outros, tá? Outro ponto que é quando você precisar deslocar peso, rebocar, carga, entendeu? Ah, Lucas, mas eu só uso pra passeio. Beleza, mas, como eu sempre digo, o mundo naval é muito mais imprevisível do que o mundo dos carros. Então, caso você necessite, necessite, um dia, Deus me livre, rebocar alguém, Deus me livre, tá pesado, tipo assim, deu um problema num barco, seu barco cabe seis pessoas, mas, pô, tem que ajudar o pessoal, vai vir dez, doze pessoas no barco, você não vai ter motor sobrando. O seu barco pode chegar ao ponto de não ter motor e nem entrar em planeio. Pra quem não sabe, planeio é o barco, né? O barco, ele entra no processo de deslocamento, de navegação, ele entra em planeio, assim, deslizando melhor sob a água, né? Falando de cascos em planeio. Então, você pode ser que o seu motor nem consiga entrar em planeio, fazendo com que o quê? Você force muito o motor e o motor não vai andar, entendeu? Você vai estar lá no pau e o barco não vai andar nada, não vai estar navegando nada, entendeu? Esse é um ponto também a se pensar. Já a super... E eu vou falar da economia depois, tá? Mas já a supermotorização, ponto de desvantagem claro, claríssimo, é aquisição. Ou seja, você vai ter uma aquisição de um produto maior. Você que do 90 e 100 pulou pro 150, você vai pagar mais. Você que do 40 e 200 vai pro 60 e 40, você vai pagar mais. Isso aí é lógico, é lógico que você vai pagar mais. E às vezes é um valor que assusta, dependendo de motor pra motor, você vai pagar 20, 30 mil reais a mais, é. Pô, você vai falar, pô, Lucas, é o casco. É, é, é eu ter um barco todo equipadinho, cheio de acessórios, carpete, GPS, sonar, som, bomba, motor elétrico e tudo, e ter o barco pelado só com um motor maior. Sim, isso aí é uma questão da sua escolha. Mas a gente vai pra alguns pontos, o ponto de vantagem, né? Outros pontos de vantagem, primeiro eu vou falar do óbvio, né, que é o último ponto que eu falei, já vou puxar pro óbvio, que é caso você necessite de mais potência, caso você necessite rebocar, caso necessite usar ele de maneira extensiva, bruta, pra trabalho, você vai ter motor. Pra isso, não vai lhe faltar motor, não vai ficar na mão, sua embargação vai entrar em planeio, você vai conseguir arrastar o que precisa arrastar, entendeu? Isso é um ponto óbvio, não vou nem me delongar muito neste ponto. A questão também da manutenção, né, porque você tende a utilizar menos o motor, tendendo a utilizar menos o motor, tendendo a utilizar menos o RPM do motor, tende o motor a durar mais, ter uma vida útil maior. Então, o motor que poderia começar a estourar alguns problemas maiores com 500 horas, o seu pode começar a estourar só com 800, 900, 1000 horas. Ter uma durabilidade maior. E aí a gente começa a entrar no ponto que eu sempre falo, custo e benefício. Ego até balei. O custo e benefício. Então, vamos lá, super motorização, motorização a mais, você tem um custo de aquisição maior, mas pode ser que com o passar do tempo, são contas que a gente não faz, não bota no papel muitas vezes, você vai ter uma manutenção a menos aqui, você pode ter um gasto de combustível menor, sim, um gasto de combustível menor, sim. Você pega um 115 e um 150. O barco que o 115 é o motor mínimo e o 150 é o motor ótimo pra ele, ou vai gastar a mesma coisa, 115 e 150, muito provavelmente, porque eu tô... Por que que 150 e 115? Porque são os 115 e 150 é um pulo grande, gente. Parece que não, mas é um pulo grande, é uma motorização bem mais forte e robusta, 150. Por isso que dá uma grande diferença e até por isso existe grande diferença de valor. Então a tendência é você gastar o mesmo, com o motor sobrando, ou até gastar menos. Isso é de combustível, fora a manutenção, que também pode ser que você gaste menos. Mas isso são questões que tem que colocar na ponta do lápis, na ponta do lápis. E ainda tem um ponto que a supermotorização, ou seja, ter motor a mais, pode ser que você utilize parelha. Ou seja, pode ser que você venha utilizar dois motores. Lucas, o meu motor mínimo é um 300, vou pôr dois 200. Entendeu? Não precisa nem pôr dois 300, dois 200. Então você ainda tem esse adendo, esse ponto que é segurança do ir e vir. Porque caso você esteja na situação entre colocar um motor ou dois motores, já fiz vídeo falando de parelha, mas caso você entre nessa situação, você ter dois motores, logicamente é infinitamente mais seguro, é mais seguro você ter dois motores, porque não tem pra onde correr. Não importa a marca, não importa a garantia, não importa a qualidade de peça, não importa nada. Uma hora pode ser que o motor dê pau. Ferrari dá problema, Porsche dá problema, Bugatti dá problema. Entendeu? Uma hora pode ser que dê problema. E se você não tiver ninguém pra ali rebocar com o motor sobrando, se você não tiver um motor extra, tchau. Largados e pelados, vai ficar preso no meio do... Não, é brincadeiras à parte. Então o que acontece? O que eu sempre falo pra vocês, né? Falando a minha opinião. Eu sempre tento encaixar no meio termo, né? Eu sempre dou tipo assim, lá no Instagram, eu tento colocar sempre mínimo três tamanhos de potência no casco. Um casco de 40, 50 ou 60, um casco de 90, 100, 115 ou 150. Entendeu? Então eu tento expandir mais isso pra lhe encaixar sempre no meio. Porque a partir do momento que você queira ter um motor a mais, você vai ter, ao mesmo tempo você não quer gastar muito a mais, ao mesmo tempo você não quer gastar muito com peça. Então você quer o quê? Um meião, o custo-benefício máximo, né? Mas esse vídeo que eu queria trazer pra vocês explicando que o que é melhor, você ter motor sobrando ou ter uma aquisição menor. Se possível, se você puder e não for uma grande diferença porque o que acontece, pode ser que a supermotorização lhe traga dificuldade de navegação. Pode ser que tenha muito peso na popa do que não era pra ter. Porque pode ser que dê uma diferença grande de peso na popa, entendeu? Então, falando aqui pra vocês, se não for lhe acarretar nenhum problema você ter motor sobrando na embarcação, eu recomendo, não é questão de vendedor, mas eu recomendo, se não, tudo bem, pegue o motor inicial, pegue o motor mais em conta possível, mas dê as devidas manutenções porque muito provavelmente você vai utilizar esse motor muito mais, vai exigir muito mais ele do que o outro, porque geralmente, vamos falar a verdade, muita parte aqui das pessoas que eu conheço não quer diminuir a velocidade, quer navegar do jeito que navegava. Se o 40 navega na velocidade dos 60, não importa se a manete está no meio ou no final, totalmente abaixada, tá? Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, esse tema, supermotorização versus submotorização, tá? Aproveita, se inscreve no canal, manda o vídeo pro seu amigo, comenta alguma coisa pra eu estar falando, tá bom? Comenta algum tema, tá? Esse tema eu vi no Instagram, achei legal. Ah, Lucas, é um tema que todo mundo já sabe, é um tema redundante e tal, mas tem que falar, galera, tem que falar, tem muita gente nova entrando no mundo que são temas que tem que falar, não é porque eu falei uma vez do motor no YouTube que eu nunca mais possa falar, não é porque eu falei de um tema uma vez e nunca mais eu posso falar, não, realmente eu tenho que falar do tema, realmente eu tenho que reapresentar algumas coisas aqui pra vocês, até pessoa nova que tá entrando. então se inscreve no canal, você que é novo aqui, o canal que tá trazendo informações pra vocês, comenta qualquer coisa aqui, curte, compartilha, um grande abraço, vá com o Esforte e vá de Titã!